Estamos de volta com o Magazine nessa segunda-feira e você já sabe, a gente sempre fica antenado aqui nas melhores tendências do mercado pra você. E hoje não seria diferente. Eu quero te apresentar uma loja com artigos lindíssimos pra deixar sua casa ainda mais bonita. Deixa eu ver se você adivinha. É claro, tô falando da Fechacom. Lá você encontra a maior variedade de artigos pra decoração. Tem uma opção completa de papéis de parede, decorativos, adesivos, quadros modernos, relógios lindíssimos, louças com design super arrojado, espelho de todos os tamanhos e tapete pra todos os gostos. Visite agora mesmo a loja Fechacom na Avenida Djalma Batista, número 1007, ou no Shopping Casa Center na Avenida Constantino Nery. Se preferir, você pode ligar 3186-6461 e faça já o seu orçamento. Vou repetir, 3186-6461. Fechacom, decore a vida do seu jeito. E agora chegou aquele momento que a gente adora pra saber da vida dos famosos. Roda a vinheta. Muito bem, gente. Ontem aconteceu mais uma eliminatória do Peladão a Bordo. E alguns famosos estiveram por aqui gravando essa participação com a gente. David Brasil, Sheila Mello e Fabiola Gadelha participaram do júri da nossa bancada. E aí, gente? Além da blogueira também, da Carol Heinrich, que esteve presente, e o Dr. Euler Ribeiro Filho estiveram participando dessa seleção. Vocês estão vendo aí algumas imagens de muita animação, muita diversão que rolou nessa gravação, viu? Olha, o David Brasil postou, inclusive, muitas coisas na internet. A Fabiola Gadelha, a Sheila Mello, a Carol, o Dr. Euler. Foi uma gravação regada a muito alto astral. E a gente tá dando uma olhadinha agora nessas imagens, né, dos bastidores. E você vai conferir tudo isso no dia 14 de novembro, que é quando estreia o Peladão a Bordo, o reality, aqui na telinha da TV Acrítica. Vamos dar uma olhadinha, então, no vídeo. Oi, Didata, 010, Fabiola Gadelha, com gentileza. Oi, gente! Com gentileza. Você pode dar uma voltinha, Fabiola? Eu tô nervosa. Não, tá? Uma voltinha? Uma voltinha, uma voltinha. Você pode mostrar o rabo? Gente, terminou mais uma gravação. Muitos vídeos, mais um vídeo. Chão, 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 chelinha. Chá, 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 chá. Chá, 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 chá. Chá, 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 chá. Muita diversão, né? Olha, eu tenho certeza que essa bancada, sem dúvidas, foi uma das bancadas mais animadas dos últimos anos, viu? Vocês vão poder acompanhar tudinho a partir do dia 14 de novembro na telinha da TV Acrítica. Lembrando também, viu, que as candidatas devem estar atentas às nossas redes sociais oficiais, que é Peladão a Bordo Oficial e TV Acrítica Oficial, tá bom, gente? Porque existem alguns perfis de fãs, né? Tem muitos apaixonados pelo concurso. Existem alguns perfis falsos, que às vezes pedem foto das candidatas, e não são os perfis oficiais aqui da TV. Tá ansiosa por reality? Tô. Ontem só assistindo os vídeos dos stories aí da Sheila, da Fabiola e principalmente do David. Eu já morri de rir, fiquei imaginando, gente, esse programa que mostra essa primeira eliminatória, essa segunda, na verdade, né, eliminatória, vai ser muito engraçado. Ali já foram escolhidas as 12, como é? Não, ainda não. A gente tá numa seletiva ainda, afunilamos agora, e depois disso vão ser escolhidas as 12 candidatas que vão pro barco. E olha, gente, é o seguinte, a Simone da dupla Simone e Simária, ela tá salvando a dupla, viu? Porque nesse fim de semana a cantora realizou dois shows sem a presença da irmã e parceira de palco, a Simária. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Pois é, o que aconteceu, Ludi? Segundo a própria Simone, no seu Instagram, ela disse que a Simária tá com infecção intestinal e precisou ficar em repouso absoluto. E aí ela agradece a compreensão dos fãs, né, e torce pela rápida recuperação da irmã. E a gente torce aqui também, né? É, não dá pra parar a agenda de shows, né? Com certeza não, tem muitos shows por aí. E olha, o programa de hoje tá terminando, mas antes de finalizar, eu quero dar os parabéns pro Ronald, que é o nosso produtor querido aqui do Magazine. Inclusive, daqui a pouquinho tá indo também produzir o Peladão a Borda, ele tá aqui do lado. Chega aqui, Ronald, pra gente finalizar o programa, vem. Ele vai ficar roxo de vergonha. Ele já tá com vergonha. Parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades pra você, que o Papai do Céu lhe abençoe, viu? E nesse clima aqui de parabéns, a gente encerra o Magazine dessa segunda. Você fica agora com o Wilson Lima e olha, programa especial de aniversário, hein? Muita festa, muita festa. Beijo, fica com Deus. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.